Bola na trave, não altera o placar Bola na área, cheira em quem pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantártico Vamos lá pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Bigas, bigas! Bigas, bigas!